Nightfall. Twilight. Espera aí, mas já, neste lugar. Ai, Twilight, eu ainda não tô pronta. Não precisa forçar a barra. A sua mão tá acabada. Os adversários não vão ser fáceis. Não te culpo por se afobar, mas vai com calma. Eu vou ficar bem, isso não é nada. Vamos encerrar logo a missão. Já vi diversos aliados morrerem justamente por isso. Quando um espião perde a calma, é o fim dele. Não cansou de ouvir eu falar isso pra você? Está bem. Twilight, você sempre me dizia que os espiões são descartáveis. Mesmo assim, tá se preocupando comigo? Como se atreve, Twilight? Isso não é justo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo.